Meus amigos do YouTube, tudo bem meu povo? Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho aqui do Centro de Palmas para vocês Estou aqui na praça que fica em frente ao Palácio Araguaia, tem esse monumento aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui Olha só, Centro Geodésico do Brasil Esse é o Monumento à Bíblia, essa praça aqui é bem grande, bem extensa, vou mostrar para vocês aqui Isso tudo é uma praça, meu povo, aqui é o Centro de Palmas, vou mostrar para vocês aqui o Palácio do Governo Ali no fundo é o Palácio Araguaia, chega mais perto um pouquinho Isso é para vocês aqui, para quem não conhece o Palmas, conhecer mais um pouco aqui do Centrão da capital do Tocantins Ali fica o Palácio do Governo, o Palácio Araguaia Não vou chegar muito de perto, ficar um pouquinho de longe mesmo, tá? Olha só que praça imensa Muito grande mesmo essa praça Olha só Aqui nas laterais ficam É, desse lado Fica a Assembleia Legislativa Deixa eu andar um pouquinho ali para mostrar para vocês Ali é a Assembleia, né? Ali do outro lado Fica, se eu não me engano, o Tribunal de Justiça Alguma coisa assim Não sei ao certo, mas acho que é Faz muito tempo que eu não ando aqui nesse trechinho aqui, né? Mas vamos lá, vamos dar uma volta por aqui Para a galera de fora de Palmas que não conhece a capital do Tocantins conhecer Olha só, lá atrás está a construção de uma igreja, né? Se eu não me engano é a Catedral de Palmas É... Olha só, tem esses pés de coco aqui Muito verde Essa é a capital do Tocantins Gravando aqui para você que ainda não conhece conhecer, tá bom? Se estiver assistindo aí pela primeira vez E ainda não for inscrito em nosso canal Já aproveita e se inscreve Curte, comenta, compartilha Tá bom? Deixa aí nos comentários aí o que você achou do vídeo Olha só ali a Assembleia Legislativa Aqui do Estado Tocantins Para quem ainda não sabe, Tocantins é o estado mais novo do Brasil Novinho, trinta e alguns anos Trinta e poucos anos Tá novinho ainda Olha só, aqui são os estacionamentos Subir um pouquinho a câmera aqui Mostrar alguns monumentos que tem aqui para vocês Dessa parte aqui também Olha só esse monumento aqui que fizeram Bem interessante Deixa eu ver se tem alguma coisa Tem alguma escrita aqui Alguma informação Bacana, né? Olha só que legal Ah, tem uma informação ali Vamos ver Bem bacana mesmo Vamos lá Vamos ver o que está escrito É escrito aqui Neste local Às 10 horas Do dia 20 de maio de 1989 O governador Sequeira Campos Deu início à construção Da capital definitiva Do Estado Do Tocantins É a pedra fundamental Gente A proclamação aqui Bacana, hein? Muito bacana Até eu que moro em Palmas Acho Muito bonito Apesar de estar aqui há 30 anos Mas é sempre uma novidade A gente não tem tempo Para ficar andando assim E aí eu aproveito Para gravar os vídeos Para vocês E já Curtir também um pouco Olha só que legal Plato verde Para ali fica a continuação Da Teutônio Segurado Olha que lugar legal Mais um monumento aqui Aquele cidadão ali É meu amigo Matoso Que veio comigo Olha só Olha aí Bem legal, hein? Vamos ler as placas aqui Vamos ver o que está dizendo aqui Vamos ver se dá para pegar daqui Suplica dos pioneiros Ah, tá Olha só Bacana, né? Você palma, meu povo É a capital mais jovem do Brasil É a capital do Tocantins Você que ainda não tinha visto Em nenhum outro lugar Está vendo agora aqui, ó Olha só É a frente do Palácio do Governo Olha quanto verde para você Olha o Palácio do Governo lá Vou fazer um vídeo pequeno mesmo para vocês Só para mostrar esse pedacinho bacana aqui Depois eu faço outro Nas outras laterais para vocês Tá bom? E é isso aí, galera Valeu Obrigado por assistir até o finalzinho Se gostou, curte, comenta, compartilha E até o nosso próximo vídeo Valeu Tchau